Eu sou Vânia Gilson e te convido para acompanhar as entrevistas aqui diretamente do Exponeja 2022 e essa entrevista aqui provavelmente será a primeira que vai falar um pouquinho com o Júnior que vai relatar como foi os eventos e depois vocês vão vendo como seguir o evento a partir de então. Não percam! É isso, estou aqui cheio de emoção e curioso demais para saber como é que foi essa cobertura. Obrigado Talk Neja, estamos juntos! Preparem-se para conectar com o maior evento da música sertaneja. Eu sou Vânia Gilson, diretamente da Exponeja e estou aqui com o Júnior da Exponeja que vai falar da experiência que foi o evento aqui em Goiânia. Ele é o idealizador, sonhador e abriu as portas para o Talk Neja estar aqui hoje. Eu sou muito grata, primeiramente eu quero te agradecer Júnior imensamente. Estar com você nessa parceria foi sim algo realmente divino, de conexão de luz. Nossa equipe tem muita gratidão, isso aqui é um espaço maravilhoso que a gente não estaria aqui se você não tivesse acreditado no meu trabalho e em mim. Vejo a pessoa iluminada que você é e as conexões que a gente fez aqui no Exponeja, a gente aproveitou muito. Quem veio aproveitou muito, quem não veio perdeu muito. Vânia, muito obrigado, eu até estava brincando ali, olhão vermelho já de tanta emoção já. Mas quem agradece é eu, vocês sempre foram muito solistos, né? E eu acho que a admiração é mútua, foi muito importante para a gente ter o Talk Neja aqui também. Falaram com todo mundo aí, entrevistou todo mundo. Estou muito feliz com o resultado do evento, a gente finalizou com chave de ouro, né? Tivemos até uma entrega de prêmio hoje para as músicas mais executadas no rádio. Então, assim, foi muito legal. Eu vi o evento, inclusive as meninas que deram entrevista aqui do Sul ganharam o violão, Esther e Helena. Ganharam? Olha que beleza. Estavam ali comemorando, então assim, são as meninas também muito batalhadoras, vieram para a Goiânia, sofreu muito, a história delas é incrível, assim. Eu conheço já de outras entrevistas, eu achei muito bom elas terem ganhado. Isso é algo que tem muito de coincidência entre as pessoas que circulam aqui, né? São pessoas sonhadoras, batalhadoras, que buscam realmente o seu espaço, que se deslocam da sua casa para poder se aperfeiçoar, né? Não digo nem aprender, mas se aperfeiçoar, se atualizar. Então, eu acho que é uma comunidade do bem, muita gente boa aqui hoje e foi muito legal, assim. E o que eu tenho para te falar sobre as experiências de entrevista que eu estou tendo aqui, que o que você está fazendo está certo, continue nesse caminho. A última entrevista que eu fiz aqui, inclusive, a cantora falou assim, esse foi o melhor evento que eu fui na minha vida. Eu tinha uma ideia de como ser artista, né? E agora eu entendi que eu preciso ser empreendedora. Pois é, eu acho que o papel da Exponente é esse, né? A gente enxerga tanto o negócio do artista, como do compositor, como empresa, né? E dentro de uma empresa você tem vários setores, você tem uma série de departamentos e todo um processo que você tem que criar, estabelecer, desenvolver para que as coisas andem, né? Então, a gente procura convidar pessoas com grande know-how, com grandes cases, que realmente sabem do que estão falando, que possam contribuir com cada engrenagem dessa, né? Porque cada pontinha da engrenagem dessa é o que forma essa busca incessante pelo sucesso, né? Tenta entregar o máximo possível aqui. E o Exponente realmente entregou, a gente que está aqui fazendo as entrevistas desde o primeiro dia, os entrevistados que passaram por aqui, todos relataram que tiveram essa experiência, puderam conectar, conectar com o seu compositor, que o cantor às vezes gravou uma música, não conhecia. A Clara Barreto falou, olha, encontrei ali com o Jair Góes, gravei uma música dele, ele falou comigo, eu não conhecia pessoalmente, então teve uma troca, um network super incrível. Então, assim, o Exponente já é isso, é conectando pessoas e trazendo negócios, né, Júnior? Muitos negócios, né? Muitos negócios. Acho que as pessoas aqui, elas geram bastante network, se estreitam, né? Se aproximam, na verdade, estreitam esse relacionamento. E quando você cria um vínculo, né, uma confiança, você acaba realizando negócios. É isso que a gente quer. Sai muita parceria daqui, as pessoas têm, não só artística, mas comercial, enfim, compositores, eu vi gente compondo aqui dentro da plenária aqui ontem. É muito legal. Estava bom ali, as estandes ali dos compositores, né? Aqui do lado tem um clube de composição, que é um projeto também que eu achei muito incrível. É fantástico, de Uberlândia, tá aí com a gente. Traz novos, novos caminhos, tem o pessoal ali, né, que é a inteligência artificial, que esteve aqui. Então, assim, olha, Júnior, você tá de parabéns. Foi realmente o melhor evento do ano de 2022 e que 2023 venha a ser esplêndido. Obrigado, Vânio, obrigado. A gente trabalha pra isso. É o primeiro presidencial aqui em Goiânia, então eu acho que uma sementinha foi plantada e a partir de agora a gente vai regar com muito carinho pra que os próximos anos a gente possa reunir ainda mais pessoas. Mas já recebemos uma quantidade bastante considerável. Fiquei muito feliz. Uma praça comercial com mais de 22 estandes. Então, assim, é muito satisfatório. E ver a alegria das pessoas, né, agradecendo a gente na hora de ir embora. Tô até emocionado por causa disso. Mas, assim, obrigado. E obrigado a vocês, né, pela parceria de sempre, né? Vocês são fantásticos. Parabéns pelo time aí, pela equipe, todos os dedicados. Então, só tem que agradecer. A gente é que tem que agradecer e em breve vamos lançar todos os episódios aqui e mostrar alguns bastidores, né? Tô ansioso. Pra ver. Vai ver muita coisa e vocês não podem perder, viu? Obrigada, Júnior. Obrigado, Vânia. Um abraço pra todo time, tá? Valeu. Valeu mesmo.